Fala aí galera, hoje continuando aqui Bloodborne no PS4, galera provavelmente esse aqui é o penúltimo vídeo, então nós temos aqui que enfrentar o pesadelo de Menses, naquele lugar maldito que eu entrei no último vídeo, mas fugi, pra não falar outra coisa, corri aqui, vamos tentar aqui matar agora os bichinhos que estão por aí. Ahn, a coisa aqui que eu não dei uma olhada muito rápido, ai meu Deus do céu, o cara tá aqui, vocês viram como eu matei esse cara rápido? O que que eu fiz? Eu coloquei uma gema de fogo aqui no cutelo cerrado, então eu estou com ataques de fogo nele, eu estava com ataques de raio no último vídeo, e agora eu estou com... Ataques... De fogo Ahn, isso é bom porque ataques de fogo destroem bastante as feras Vamos ver se eu consigo... Ahn... Bom que mata eles bem rápido Então no último vídeo eu não estava conseguindo descobrir isso, eu estava me ferrando bem Acho que aqui foi uma parte que eu... até que eu morri né Então vamos subir... Ahn, eu morri lá nas aranhas né Então vamos tentar... Deixa eu ver esses caras aqui como é que eles funcionam Uou! Funciona me matando É, esses caras são muito brutos, deixa Bom, eu... Eu tecnicamente não preciso matar esses caras Porque eles nem dão XP mesmo Tanta XP assim Agora a parte das aranhas aqui que é uma parte um pouquinho mais... Não tão divertida assim Mas ali eu já vi que eu já vou passar bem mais tranquilo né Então vamos ver aqui o que eu posso fazer pra passar essa parte numa boa Você não vai descer não né, ô sua vagabunda Opa É, não rolou Opa, opa Essas putaria aqui não... Não vai querer me deixar em paz Vamos tentar passar por aqui numa boa É que ali tem uns exímios caçadores Eu tenho que... Tomar cuidado com eles Ai droga Mas eu tenho que tomar cuidado com elas também Ai meu Deus do céu, elas me mataram Son of a lichu Sou merda É, não é tão simples assim Ah velho Eu tô com uma preguiça de... Cortar o vídeo que eu não vou cortar o vídeo não Eu vou assim mesmo Só se eu morrer mais uma vez aí eu corto Porque... Mágicas aí na edição, mágicas Eu quero ver se no Bloodborne ele mostra quantas vezes eu morri depois Porque eu acho que eu já morri umas... 800 vezes sem brincadeira Eu já morri tanta vez no Bloodborne que eu nem sei O que que eu... O que que eu posso fazer no jogo? Tipo, eu tô muito podre Olha o maluco dos Frenesi aqui Nossa! Pra não perder aqueles 10k Ai! Tudo mais mas Nem o meu Deus do céu Pronto Não aguento mais essas Travinhas loucas aí Vamos abaixa, abaixa Tô abaixando o frenesi Porque se o frenesi completa, cara, eu perco Tipo Minha vida inteira Aqui eu posso deixar Ah, sedativa, tá aqui Ai, droga, ele Ela Ela burnou as minhocas, louca Não Tá Ah, vamos passar esses gigantes Mesmo Eu não tô muito afim de enfrentar essas porcarias Aqui não tem muito jeito não Agora eu vou ter que enfrentar mesmo, galera Vamos ver aqui Eu tenho que dar um jeito de puxar essas aranhas Ah, o machado aqui tá funcionando bem contra elas Ó Funciona bem Ela se mata elas O esquema aqui é eu enfrentar poucas ao mesmo tempo Ai, droga, caí Ah Lá se foi o meu esquema Cadê a minha experiência? Tá naquela ali de trás Ai, droga Merda Aparei? Não, não Vou ganhando umas balinhas de mercúrio Ai Aquela grandona ali Eu não sei se Dá pra matar numa boa ou não Cadê ela? Uou Vem, vem, tia Ai, droga Ai Que merda É, não vou conseguir acertar ela desse jeito não Peraí Ai Bom, eu não sei se ela desaparece ao infinito e além Mas acho que não Acho que aqui já não tem mais nada, né Não Limpamos aqui Tá Passei a parte que eu não tava conseguindo Era só questão de arma mesmo Agora vem uma parte um pouco mais complicada Que são os caçadores ali Vamos lá Olá esse meu caçador Pode vir, pode vir É isso que eu tava com medo, ó O fogo não tirar tanto do caçador assim Ah, seu puto Vai, droga Matei Chupa Mano, esse machado, cara É um machado Muito bom Agora já estou com 40k aqui Não vamos morrer agora, né Pelo amor de Deus Acho que tinha outro caçador aqui Não tinha? Que porra carinha é essa? Quem que são essas crianças? Eu só sei que elas morreram Só sei que nada sei Bom, estou aqui Deixa eu ver Uma lanterna? Yeah Mas eu vou Tá, ok Vamos retornar o centro do caçador Ó, já que eu só morri uma vez hoje, hein Esse cara é bom Ah, deixa eu ver Que eu posso aumentar aqui Vai vitalidade ou vai mais estamina? Ah, mais estamina aqui Deixa eu pegar aqui o resto de poção Pra não me ferrar grandão Galera, eu tô um pouco me lixando Pra experiência agora Eu acho que nessa altura que eu tô aqui Já eu já consigo enfrentar os últimos Ah, ok Eu tô na base da galeria da Mergo Mas não é ela que eu tenho que enfrentar agora Primeiro eu tenho que enfrentar o cara Que tá lá em cima Que tá lá em cima do castelo Eu acho Eu acho Porque a Mergo é a É a Falta um boss louco Essa Mergo E depois vem o boss final Só que depois que eu pegar a Mergo Eu vou ter que fazer o esquema Pra eu pegar os cordões umbilicais Se eu derrotar ela eu ganho um cordão umbilical E depois eu tenho que caçar mais outros dois tipos Pra gente poder fazer o final verdadeiro aqui do Bloodborne Mas legal que eu já passei essa parte Agora vamos Subir aqui Essa porcaria aqui eu não sei o que que ela é Tem mil de vida Olha eu não sei o que que é esses trecos Mas é melhor eles não viverem Pra contar a história não Acho que tem muito hein Eu também não tô dando chance de ele me atacar A melhor coisa do Bloodborne é você atacar o cara E não dar chance pra ele Olha lá Me atacou né vagabundo Tá ali tem um item Deixa eu pegar ele Eu quero finalizar logo o Bloodborne Porque aí na próxima semana já tem o Mortal Kombat Aí se eu não tiver finalizado o Bloodborne Eu vou ficar meio desesperado Porque a jogabilidade é totalmente diferente E o Mortal Kombat também é um jogo Você tem que tá bem focado em Na jogabilidade Entendeu Acho que o maior O maior defeito aqui do Bloodborne é você começar a jogar E depois parar Você tem que pegar o jogo e jogar até o final Porque Depois se você perder a Nossa jogabilidade Você tá ferrado Vou jogar ele até o Até o sol raiar Até O maluco morrer Ok Traveco Inns Vambora Quanto estamos Olha Um Nossa Bicho venenou Super rápido Ai droga Conhecimento dos louco E eu posso até Tá perto do Boss Viu galera Não sei se eu tô Mas Não sei se esse bagulho de fogo Me ajuda Também Espero que ajude Nossa Esse tem a cabeça descoberta Ah ele é de Ele atira Ai droga Ai droga 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 Cadê o outro maluco Uh Ah Vai atirar na tua manha Pronto Aqui deve ta o... Ai, droga Nossa, que merda Nossa Ah Ah Nossa Filha da truta Me matou Eu tinha tentado no elevador, eu queria matar ele Legal, eu fiz tudo certo e agora eu fiz errado Ótimo Bom, tudo bem, vamos lá entrar no elevador, loco Da próxima vez Pior que eu vou cair na lanterna lá fora, né mano Agora eu quero saber o que tem lá Bom Acontece Nas melhores famílias Vamos lá Eu quase virei história agora O pessoal fala Ah, porque você não usa essa arma assim Cara, porque a A serra, ela é bem Ela é bem boa Pra gente usar Esse esquema aqui, viu Ah, vamos indo, vai galera Agora eu já matei esses monstros Matar aqui é miscelânea só Deixa eu ver como é que funciona o machado aqui neles Deixa eu ver como é que funciona o machado aqui neles Deixa eu ver como é que funciona o machado aqui neles Ah Atira bem mais, hein Ah Bom, eu não sei qual que é o melhor, mano Ferra aí, mano Ferra aí, mano Ah, ah Quero recuperar o meu Opa Posso, posso cair Esses aqui Esses aqui eu acho que é melhor a gente Ah, tá ali o cara que eu tenho que matar Pera aí Ai, filha da mãe Ai, droga Vou morrer Isso vem aqui, vai, seu gordo Ah, não Batalha dos titãs Ai Ó, matei ele Tá, vamos lá pegar minha experiência de volta Tem que jogar com paciência Tem que jogar com paciência Não tem jeito, galera Com paciência, coisa que eu não tenho Vem cá, vem cá, vem cá, minha filha Ah Agora você foge, né? O... O que acontece com os cornos? Os cornos, o manso morre Tem cheiro de chumbo louco Agora eu vou com 12? Ah, eu tô subindo Ah, eu tô subindo Tá, onde é que eu estou aqui? Eu fiquei com a camisa... Ah, com a camisa Com a música do Final Fantasy na cabeça agora Com a música do Final Fantasy na cabeça agora Eles evoluíram Eles evoluíram Ah, tá Peraí, vamos ver aqui o que tem pra cá Primeira Ali tem mais um cachorro louco Ah, ele morreu Ah, ele morreu Cantem comigo Ah... Eu acabei subindo aqui o treco, hein Pensei que eu não ia subir isso aqui agora Opa! Ah Oh, droga Isso não é nada pelos... Vagabundos, mano Nossa, a galera curte um... Um dispositivo nesse jogo aqui, hein Peraí Peraí Não vai gritar aqui... Que sarro, velho Espirito e bizarro... Vamo... Vamo lá Vamo subir aqui Ok Eu quero fazer o pulo suicida ali Porque parece que é bom aquele treco Ai, droga E você sou idiota? Vem, vem pra cá Vem De novo Tô tentando, mas eu tô batendo no bagulho Peraí É, o louro quer biscoito Opa Bom, vamos entrar aqui na casa do... Eita Arthur Eu quero decinei Isto não é boa Opa, o Malbus Diria o Cosmo Tu escuta nossas preces Não. Não devemos abandonar o sonho. Ninguém pode nos pegar. Ninguém pode nos deter agora. Ok? Micolache, o anfitrião do pesadelo. Chegamos. Esse era o boss. Ah, gosto. Ué. Decide aí tio. Você vai querer me matar ou não? E tipo, essas porcarias aqui não adianta matar. Olha você tio. Ei. Cara, xarope. Opa, opa. Ai, droga. Ai, não, 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 não. Não. Ai, merda. Não, 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 não. Opa. Peraí Ai droga É, acho que eu detonei ele Ah, majestosa! Uma caçadora e uma caçadora, mesmo que o senhor Pulei Ah, calma lá Por que exatamente a nossa pessoa se agita e se sente Será que é pra cá? Ai, fala que é bagulho de vida vai Isso, boa Pulei 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 Poxa... Povo estranho... Ah, tá aqui embaixo. Opa... Olha o drago... Tá, seu puto. Não gostei dessa brincadeira. Será que é pra cá? Ah, isso aqui é um cabelo... Isso aqui é um laberinto. Ah, nós... Ouro, nós diríamos. Tu escutas nossas praças. Como já fizeste malvado, João. Opa! Ouuuh! Opa! 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 Que vida da mãe, mano! Ah, de novo não! Ah! Opa! Opa! Ah, que droga. Droga, mano Ah, não me faz a mandei, não Filha da truta Bom, galera, eu me ferrei Então, voltando aqui na lanterna Lembra aquela gaiola lá que eu não entrei? Era isso aqui, eu deveria ter entrado Ali tem uma alavanca Vou puxar ela E... Ela nos traz aqui, eu só dei a volta lá no castelo Desci aqui Entrei na... Entrei na... Nossa querida Poisita Agora vamos lá enfrentar o maluco de novo Hum, olha ali embaixo Vai cagá-lo, sério O anfitrião do barulho Vamos lá Opa Já começou mal Esse é o maior problema dessa porcaria Deixa eu matar esses extras Ah, o merda Minion maldito Vamos lá Vamos lá Ok Bom, acabamos com a primeira... Ele não é difícil, galera, eu só tenho que entender como é que ele funciona Uma caçadora, uma caçadora, mesmo em um sonho Porém, ah, calma lá, calma lá O pesadinho se retou assim e se agita e não se sentiu Te matei, calma lá Como já fizeste para o vácuo do homem Consenta com os olhos, consenta com os olhos Ele vai fechar, né? Ah, chave da porta de ferro, legal Legal, tem outro jeito de abrir aquela porta, então Calma, não abre aqui Olha o lixo Acho que é por aqui Uou! Nossa, é difícil de dar tipo... Ah, não, 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 não Não, 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 não... Uou! Não se veja, olha isso. Nossa, mas que inferno esse cara. Ai, droga. Ai. Ai, matei. Ai, eu matei junto. Ah, matei, me matei com ele. Ah, meu Deus, e agora? Acho que eu matei. Se eu voltar lá, vai estar morto. Eu acho. Mano, que tosco, velho. Vamos ver o que o jogo contou, se eu matei ou não, cretino. Se eu não matei, me ferrei. Então, eu volto aqui, eu sei. Mas, por exemplo... Se eu voltar lá, pode ser que ele esteja morto. Se não, eu vou ter que enfrentar de novo. Eu tinha deixado vários... Coisinhos aqui preparado. Ah, droga. Ele está vivo. Eu não acredito que eu vou ter que matar de novo. Ah, sacanagem isso, hein, mano. Eu matei ele, né. Não fui tão eficiente. Ah, filha da... Ainda bem que eu estou com umas... Poção aqui, viu? Senão eu ia ficar muito bravo. Cadê o maluco? Olha o seu porno. Ah! Você está suando comigo, né? O seu trouxa. Cadê ele? Vou matar ele aqui, velho. O cara meio que bugou. Que estranho. Legal. Ele travou. Ele bugou. Não, não me perguntem por quê. Ah, droga. Engraçado, eu estou lutando com ele aqui dentro. Cadê? Ele foi para lá agora? Ah, agora sumiu. Ah, apareceu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, droga. Oh, meu Deus. Tem aquela putaria de novo? Tem aquela putaria de novo? Ah, majestosa! Uma caçadora é uma caçadora, mesmo em um sonho. Porém... Ah, calma lá. Perfeita, perfeita. Que força, perfeita. Se agir, né? Não sei se sentir, né? E aí? Onde é que eu estou, mano? Legal que eu me perdi aqui Peraí, ah, abriu aqui Galera, nem vou matar esses bichinhos aqui, vai Ah, todos Pouco longe de nenhum cosmo Tu explica as nossas vences Pouco longe de nenhum cosmo Não tem uma lanterna ali Pouco longe de nenhum cosmo Não tem uma lanterna ali 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 Não vou carregar Vale, vale. O cara é simples, mano, matar ele, bem simples. Eu aqui dei umas nubadas boas. Matei. Nossa, muito fácil. Sela de Menses ali. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ok. Chegamos basicamente no final aqui. Eu tenho a chave do portão de ferro agora. Ah, não. É pra cá. Acho que eu já peguei todos os itens que dava pra pegar, cara. Vamos voltar lá pro Senhor do Caçador. Yes. Passamos o pedadelo de Menses. Menses, Menses. É bem complicado, viu, galera. Deixa eu ver aqui. Toma mesmo um pouco de vida. Vou comprar mais Ludwiles. Aproveitar enquanto não... Ah, mano. Vai, vai isso. Eu não tô louco não, galera. Eu tô bem... Cênico mesmo. Então, chegamos aqui na galeria do... Da Mergo. Eu só vou dar uma olhada pra ver como é que é, galera. Eu já vou fechar o vídeo. Porque aí o próximo vídeo vai ser o final. Tamo bem no final do jogo aqui. Esse foi o antepenúltimo boss. Ainda agora falta a Mergo e o chefão final. Só que eu vou fazer o esquema dos cordões amblicais. E isso vai me dar, tipo... Muita coisa. Bom, chegamos aqui. Vamos só dar um rolê aqui. Vamos só dar um rolê aqui. Naco de pedra de sangue. Criança chorando está chegando. Eu acho que é aqui, galera. A gente desce até o... A lanterna ali... Ah, não. A gente desce até aqui. Deixa eu só dar mais um... Ah, esse dispositivo está inoperável no momento. Deve ser que a gente vai descer por aqui. A gente desce por ali. Desce por ali. A gente está na... A lanterna. Ou a gente simplesmente poderia descer ali. Pegar a lanterna lá embaixo. Dá na mesma. O que são aqueles ali? Catana Samurai, mano? Ai, não. As coisas de sangue. Ah, está com uma... Estou muito rindo. Está subindo um daqueles porcos, louco. Eu e minha boca. Boom. Nossa, aqui tem um monte de porco. Tá, eu matei um, não sei se eu esqueci de dano, hein. Chora! Chora! Nossa, isso aqui é pra evoluir mesmo, hein, cara. Ah, vamos dar um rolê mais pra cá, o que que tem? Ixi, será que é ela? Eu acho que é ela, galera. É ela mesmo. Sangue do... como é que é? Revigora todos os sentidos estranhos de uma quantidade maior de HP. Ah, legal. Ah, tá aqui, ó. Bom, é isso, galera. A Mergo tá aqui. Então, o que sobrou pro final do jogo é o seguinte, a gente vai... Deixa eu voltar lá na lanterna. É, só aqui tá bom, eu não preciso voltar até lá embaixo, não. Então, vou evoluir mais um level aqui. A gente tem que enfrentar a Mergo agora. Pra pegar o primeiro cordão umbilical. Depois a gente vai caçar os outros dois. E depois a gente enfrenta o chefão final do jogo. Que ficou pro próximo vídeo mesmo, galera. Deixa eu ver o que tem mais aqui pra falar. É, vamos pôr força. Ah, mas aqui a gente ainda tem... Sangue do... Peraí. Vinte mil. Pô, mais sangue. Acho que aqui já não tem mais nada. A gente pode... Vamos fortificar aqui um machadão? Não tá vendendo Naco aqui não, né? Deixa eu dar uma acertada aqui. Não, aqui só vem de pé de fortificação e essa. Bom, então é isso aí. Acho que eu vou ficando por aqui nesse vídeo de Bloodborne. Espero que vocês tenham curtido aí. O final se aproxima. E isso aí tá fazendo aí nos próximos dias a conclusão do jogo. Um abração pra todo mundo, galera. E até a próxima. Falou.